E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês duas formas para descobrir as principais informações de hardware e de software do notebook. Essas funções, essas opções, elas servem aí para a maioria dos notebooks, tanto com o sistema Windows 10, com o sistema Windows 11 e Windows 7, porque elas vão ser utilizadas com o mesmo recurso e no mesmo caminho. O que você vai fazer é digitar aí no teclado do seu notebook a tecla Windows, que é a bandeirinha do Windows, você segura e a letra R. Quando você digitar o Windows e R, vai aparecer aqui no canto inferior esquerdo o Executar, onde você tem atalhos rápidos com comandos aqui que você pesquisa. Você vai digitar nesse momento a letra D, depois X, depois D, I, A e G mudo, a palavra DX de AG e vai clicar em OK. Quando você clicar em OK, ele vai chamar aqui um recurso que ele vai trazer diversas informações. É uma ferramenta de diagnóstico do DirectX e ela aqui vai trazer diversas informações interessantes. A data e a hora atual, está mostrando aqui a data e hora que eu estou gravando esse vídeo, o nome do computador, o sistema que é o Windows 11, Home, single language 64 bits, a versão de compilação e instalação, o idioma do português, que aqui no caso é português, a fabricante que é a Asus Tech Computer. O modelo desse notebook, que é o VivoBook, a Asus Laptop, X515JA, que aqui são as variações, a BIOS, que está instalada nele, o processador e aqui no caso o primeiro número que é a versão, é um processador I5 de décima geração, a memória RAM, que é 8 GB, o arquivo de paginação e outras informações. Se eu for aqui em Exibir, também temos outras informações, que a placa de vídeo dele é da Intel, aí vai ter outras informações aqui disponíveis também, sobre som e sobre a entrada, no caso aqui de teclado e mouse. Então aqui você já tem diversas informações, tanto do hardware quanto do software, só que você ainda tem outra tela, que você consegue trazer até mais informações e mais detalhes ainda sobre o seu sistema e sobre o seu dispositivo. Lembrando que, na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, você vai encontrar uma playlist interessante com outras dicas e truques sobre o notebook, sobre o notebook Asus, Acer e muitos outros. Eu vou agora clicar no mesmo caminho, então vou aqui na tecla Windows e R e agora nós vamos digitar MS Info 32, que é um outro serviço que fica aqui no sistema que nem todas as pessoas conhecem. Então, MS Info 32, clico em OK e olha que legal o que ele vai trazer agora. Vai trazer aqui o nome do sistema operacional, a versão, o fabricante, o nome do sistema, fabricante do sistema, tipo do sistema, processador, versão da BIOS e várias outras aqui, muitas outras informações valiosas aqui. Aqui é a memória física disponível, o arquivo de paginação aqui embaixo e você ainda tem aqui em recursos de hardware, onde você vai expandindo recursos de hardware e ele traz aqui, cada vez que você clica em uma dessas opções, ele vai trazer do lado direito outras informações aqui disponíveis. É só você vir clicando nela aqui no lado esquerdo e seguindo para o lado direito, onde ele vai trazer outras informações aqui também. Temos componentes, para cada componente ele vai trazer informações aqui também. Multimídia, traz aqui os codecs, codecs de áudio, entre outras questões, qual é o fabricante, qual é a descrição, entre outras coisas aqui. CD-ROM, dispositivo de som e muitas outras. Você pode vir navegando aqui e com certeza você tira várias dúvidas aqui sobre os dispositivos, sobre também os recursos que o seu notebook traz aí, que deixa disponível para a utilização. Tanto na questão física, quanto também na questão lógica. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!